O direito ao trabalho é um direito de todo cidadão, inclusive o que tem deficiência. Mas as pessoas com deficiência, para que eles se igualem em condições com aqueles que não têm deficiência, eles precisam de algumas garantias, que são as cotas. Em todo concurso público realizado pelo Poder Público, um determinado número de vagas é reservada para essas pessoas que têm deficiência. Assim como as empresas privadas. As empresas privadas também são obrigadas a reservar uma quantidade de vagas para as pessoas com deficiência de acordo com o número de empregados. Quando eles têm, quanto mais empregados eles têm, maior o número de vagas que eles têm que reservar para pessoas com deficiência. Portanto, esse é um direito garantido por lei. No entanto, as pessoas com deficiência, elas precisam estar preparadas para preencher os requisitos exigidos pelas empresas e no concurso público para essas vagas que são oferecidas. Então, elas têm que estar com todas as condições igualmente aos outros candidatos e para que possam concorrer da mesma maneira. O que é o direito? O direito é o direito ao cidadão com deficiência de pleitear uma revisão e isso pode ser reclamado ao Ministério Público e solicitar o auxílio do Ministério Público do Trabalho, que é o Ministério Público com atribuição para resolver essas questões de trabalho. Obrigado.